Como é que é, como é que é people? Aqui é o Lílio, o Lílio da DRP, produtor dos DRP, obviamente, e produtor de vários outros artistas, inclusive hoje estamos aqui para desconstruir o beat do Daigo e Leilize, let's go! Este beat aqui, a história, vamos estudar um bocadinho da história, um bocadinho engraçada, eu, o Leilize, eu estava em casa, Leilize ligou para mim e disse, Brada, estou a fazer a minha EP, eu queria que tu desses alguns beats, então eu disse, epá, eu, estilo de Leilize, não sei o que eu tenho aqui para dar, epá, eu tinha dois ou três beats em mente, este beat foi feito literalmente nos 30 minutos, 40 minutos que Leilize demorou a vir para a minha casa, ok? Portanto, ele chegou lá, eu toquei essa guitarrinha, e depois já comecei, aliás, eu até já tinha esses drums feitos, eu só adicionei cenas depois, portanto, mais uma vez, vocês sabem que eu uso o Machine Studio da Native Instruments, é o meu dó de escolha para a produção musical, o keyboard que uso também faz parte da Native Instruments, portanto, eu uso essas duas máquinas com o programa, como vocês podem ver aí, chama-se Machina, então, Leilize veio, então, eu, como já vos tinha dito antes, eu gosto de fazer drums, se vocês entrarem no meu catálogo de beats, está cheio de beats, só tem drums, só drums, mais nada, E muitas das vezes o que acontece é que quando alguém vem com uma melodia, ou, por exemplo, eu sou capaz de apanhar um sample, um loop, meto ali, chuno a cena, sai uma cena nice, ou então, sei lá, produzo, toco, faço alguma coisa, até achar a cena correta, eu adoro ficar a fazer drums, eu faço muitas das vezes isso, Como já tinha dito, eu, se estivesse numa banda, gostaria imenso de ser um baterista, mas let's go, eu vou-vos mostrar, inicialmente, o que eu fiz nos drums, ok? Um fun fact, neste beat, este beat tem um sample que eu usei em 3 beats diferentes, 2, 5, 8, aqui, e no outro beat da DRP, que está no álbum da DRP, mas let's go, portanto, o beat começa assim, Como vocês podem ver, eu não sou muito de, eu gosto imenso de fazer as precursões um bocadinho diferentes, É aquele estilo que se tentasse a usar muito, os murder beats, não sei o que, que é, usar o piano roll, projetos, mas também não afogar muito, não gosto de afogar muito, portanto, kick, Este snare, é o snare de uma música de Timbaland, vocês se sabem, vão saber, Timbaland usava imenso este snare. Este, aqui está, estes dois sons que estão maninho no beat, que encaixaram bem, por acaso. Alright, logo a seguir a isso, temos as melodias, as melodias estão aqui. Esta cena, como vocês podem ver, o midi tocado aqui foi este. É, deixa lá só levar e meter aqui a guitarra do Bizi, guitarra principal, que basicamente o beat todo é a volta desta guitarra. Esta guitarra é que é a guitarra principal. Ah, de qualquer das maneiras, logo a seguir, tenho este 808 kick, eram dois inicialmente, não é? Muito simples. A ver. Ok. Bim, bum. Portanto, estas coisas todas, eu tive que reconstruir mais uma vez estes beats todos, eu infelizmente perdi, reconstruí alguns do zero, outros comecei já do meio, tive que passar algumas das cenas, porque não tenho os registros aqui mais, tive que passar para dentro do programa, para vocês verem. O 808, claro, como foi uma cena super simples, eu cortei diretamente dos stems, das pistas que enviei para o engenheiro de som. Para além disso, temos ainda mais nas melodias aqui. E depois disso, tudo junto. Depois, mais aqui à frente, eu meti um snare roll super básico, aliás, hoje em dia já nem se usa muito, isso é Manning 2010. Deixa eu-me lá pôr um bocadinho mais à frente para vocês ouvirem. E para além disso, esta percussão aqui é a percussão do 258. Eu sou tão fã desta percussão. Ei, este loop para mim, the best. Eu usei este loop também no 258, by the way. Como vocês podem ver, depois adicionei este coto aí também, só levei o midi, meti ali embaixo, adicionei isso. Este X-88 era o bass antigo, portanto, é como eu vos disse, eu refiz o máximo que eu pude fazer, só que infelizmente não tenho esse registro. Tive que ir buscar os stems. O programa que eu usei para tocar a cena da guitarra foi Nexus, só que eu não tenho Nexus 2, era 2 ou 3. 2, aquele que existe, o crecado, eu usei esse, não tenho aqui, por isso tive que transportar o file, não é? Portanto, para além disso, é tudo. Eu agora só uso o Nexus 4 e o Nexus 4 não fez a transferência dos sons, não faz, infelizmente gostaria imenso que pudesse fazer isso, mas não dá. O Busy não tem muita ciência. Em termos de drums, vocês puderam ouvir, eu gosto muito que a percussão seja cheia o suficiente para atrair as pessoas. Melodias, o básico funciona, como vocês podem ver, aquele 808, eu não fiz slides, não fiz nada disso, super básico, só meti nos sítios certos, funcionou, acabou. É por isso que o beat demorou literalmente 30 minutos a fazer, ou 20 minutos, nem sei. Pessoal, all the best, qualquer cena vocês já sabem, Sir Lilio Italotmo, no Instagram page, hit me up, bam! E aí pessoal, aqui é o DJ Angel, vocês já sabem, é que é africano. Se estiveram a gostar dos conteúdos, é só pôr um like, subscrevam-se no canal Pro HD e assistam esse mambo aqui.